Na economia, 4 em cada 10 empresas ainda sentiam os efeitos negativos da Covid-19 na primeira quinzena de julho. Rodrigo Viga. Aliás, Denise Campos de Toledo. A pandemia ainda tem impacto pesado sobre as empresas, mas o peso tem diminuído. De acordo com a pesquisa Pulso Empresa do IBGE, das 2,8 milhões de empresas em funcionamento, 44,8% ainda eram afetadas negativamente na primeira quinzena de julho, enquanto para 28,2% o efeito era pequeno, inexistente e para 27% positivo. Nas pesquisas anteriores, a situação estava pior, como salienta Flávio Maquelli, coordenador de pesquisas conjunturais em empresas do IBGE, que ainda ressalta as diferenças de impacto nos diversos ramos de atividade por região. Os segmentos de, tanto serviços prestados às famílias, quanto os serviços de informação e comunicação, serviços em geral, eles estão sendo mais afetados. Nessa primeira quinzena também se destacou uma piora no comércio varejista, na percepção sempre da empresa. Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, ressalta a melhora em relação às pesquisas anteriores e lembra que alguns setores têm mostrado recuperação até surpreendente. E mesmo segmentos que continuam sofrendo mais os efeitos da pandemia têm conseguido reduzir as perdas. Essas perdas do comércio têm sido menores e têm sido assim também no setor de serviço, especialmente no turismo, que é a atividade econômica mais impactada pela pandemia. A gente já chegou a registrar perdas de 18 bilhões de reais na última quinzena de junho e agora, na última quinzena de julho, essas perdas caíram um pouquinho para 16 bilhões de reais. Em relação ao emprego, a pesquisa Pulso mostra que 80,7% das empresas não fizeram alteração na primeira quinzena de julho. Em 13,5% houve demissões e 5,3% contrataram. O maior percentual das que demitiram são médias e grandes, um total de 380 mil empresas que diminuíram o quadro.